Porque agora a gente vai falando de furto, viu gente? Constantemente a gente fala de furtos registrados aqui em Três Lagoas. Desta vez, a onda de furtos é no bairro Interlagos, aqui em Três Lagoas. O Israel Espíndola esteve por lá, conversou com alguns moradores que relatam esta situação que eles estão enfrentando no bairro. Vamos acompanhar a reportagem. Esta é a segunda vez que a fiação do serviço de telefonia e da internet foi furtada no bairro Interlagos. Os criminosos abrem a caixa, cortam os fios. Prejuízo não só para a companhia telefônica, mas como para a população que ficaram sem o serviço de telefonia e de internet. Dona Isabel, moradora há mais de 30 anos no bairro, conta que a onda de furto está tirando o sono dos moradores. Foi de madrugada, aquela chuvinha que deu, inclusive os cachorros ficaram latindo, latindo, mas eram as duas e meia da manhã. Mas eu não vi nada, mas os cachorros insistiam, só que estava sendo ali do lado o roubo. E eu não vou sair aqui, né? Aí eu achei que não fosse nada. Tudo bem, voltei a dormir. No dia seguinte, aí eu fui varrer a minha calçada, que todo dia vai por causa das folhas, né? Que amanhece tudo no chão. Aí eu olhei para lá e vi aquela caixa aberta, que nunca aconteceu, né? Aí eu falei, não, a ficha não caiu ainda. Eu continuei varrendo. Aí eu pensei comigo, será que o lado... Porque está um roubo de fio, né, gente? Está uma vergonha aqui na nossa cidade. Não, está demais, tá? Inclusive, minhas vizinhas, ali está tudo sem fio as casas, roubaram tudo. Ali também morava um casalzinho de idosos. Quando eles acordaram, sem energia, chamaram o elétrico, viu o elétrico, cadê os fios? Tinham roubado eles dormindo. Ninguém viu. Inclusive, aí, dessa fiação ali, eu falei, eu vou lá ver. Porque aquele buraco está aberto, né? Nunca teve aberto. Eu fui lá ver. Aí chamei minha vizinha, falei, escuta, vem cá, você vê. Parece que roubaram aqui tudo, aqui, olha, tudo cortado os fios. Ela veio, olhou e falou, nossa, roubaram mesmo. Falei, foi essa noite. A companhia de telefonia está inserindo cabos agora com alumínio para tentar conter esta onda de furtos aqui no bairro Interlagos. Imóveis como este, que estão desocupados para aluguel, acabam se tornando alvo fáceis desses criminosos. Veja essa situação. Casas ocupadas ou desocupadas são alvos fáceis para estes criminosos, que arrombam a caixa e levam tudo. Neste imóvel, a caixa de eletricidade ficou completamente destruída. No bairro, é fácil encontrar um poste com os fios cortados. Esta outra moradora, que prefere não ser identificada, comenta que a situação está cada vez mais difícil e pede por mais policiamento no local. Olha, a gente está sem internet desde a última quinta-feira. Pelo que eu vi, o roubo aconteceu, o furto aconteceu em dois dias seguidos, porque eles foram num dia, cortaram alguns cabos e nesse dia nós já ficamos sem internet. Depois eles retornaram e cortaram novamente. Foi quando a situação piorou. Até então, poucos vizinhos estavam sem a internet e quando eles voltaram, não somente de uma empresa que foi afetada, mas também de outras. Isso é complicado, porque é recorrente no bairro. É a primeira vez que eu tenho problema com falta de internet por conta disso, mas a gente sabe que aqui na cidade é uma situação complicada. Então, o que a gente pede é o policiamento maior nessas áreas, porque muitos bairros têm aquele segurança, mas não é a responsabilidade dele fazer essa fiscalização mais intensa. Então, a gente pede ajuda para que os policiais estejam mais presentes nos bairros. Obrigado. 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 Obrigado.